Quantas bolas a gente chutou aqui nesse portão E olha a gente aqui, vai ser difícil irmão Olha os vasos da vovó sem água Que com tanto amor ela regava E o cheirinho dela ainda está na casa O radinho de pilha que o vôo da vida surtava A caneca de tomar café toda enferrujada Como eles vão ter coragem de vender aqui Liga pro pai e fala pra ele vir Que com certeza ele vai desistir E de cara quando ele puxar o trinquinho da porta Vai lembrar da vó fazendo doce o fofinho do volta Vai pegar nas mãos seu brinquedinho velho de madeira Vai deixar de vender as lembranças O radinho de pilha que o vôo toda vida escutava A caneca de tomar café toda enferrujada Como eles vão ter coragem de vender aqui Liga pro pai e tal Liga pro pai e fala pra ele vir Vai deixar de vender as lembranças De uma vida inteira Vai deixar de vender as lembranças Vai deixar de vender as lembranças Vai deixar de vender as lembranças Vai deixar de vender as lembranças